Um novo incidente aéreo entre Síria e Turquia foi registrado no Mediterrâneo, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira por uma fonte diplomática europeia. Um avião de busca e socorro que participava das operações para localizar os dois pilotos de uma outra aeronave turca derrubada na sexta-feira pela Síria, entrou na mira do sistema sírio de defesa antiaérea. O novo episódio deixa ainda mais tensas as relações diplomáticas entre os dois países. Na terça-feira, a Turquia vai se reunir com a OTAN para discutir o abate de seu F-4 na sexta-feira passada. Ankara acusa Damasco de ter derrubado o avião sem advertência quando ele voava no espaço aéreo internacional. Já a chancelaria síria garante que o avião violou a soberania do país. Em terra, os últimos dias foram particularmente sangrentos na Síria. No domingo, a repressão e os combates entre o exército e os rebeldes deixaram pelo menos 91 mortos em todo o país, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Nesta segunda-feira, as forças do regime bombardearam os bairros da cidade rebelde de Homs.